Música Com mil metros de alcança, assim que ao ensino Que justifica e não te explica em grande dimensão Se o estrelado maior é Beverly Hills, ainda prefiro o rio Vendo os cedalos voltados em simples avalos E que ele estava tão doido a um milho de delirar Mastoriano, Belão, Jack Lemann, o Estripador Homem-no-trenando e profundo, estremado e patô Se o estrelado maior é Beverly Hills, ainda prefiro o rio Se o estrelado maior é Beverly Hills, ainda prefiro o rio Detróide chegado é Beverly Hills, ainda prefiro o rio A CIDADE NO BRASIL